Salve, salve galera do YouTube! Hoje eu quero gravar um vídeo mostrando como eliminar carrapatos e pulgas de cachorro. Eu comprei esse cal aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Comprei esse cal, tá? Eu tô com uma colher de pedreiro, tá? Colher de pedreiro, olha o cachorro lá atrás. Acabou de tomar banho aqui o Frederico. E tô com uma colher de pedreiro e ele tá empesteado de pulgas, pulgas e carrapato. Então eu descobri que isso aqui resolve, tá? Ajeita aqui, ó. Pega um pouco na colher de pedreiro e vou jogando pelo quintal, tá? Aí eu vou jogando pelo quintal, ó. Vou jogando pelo quintal. E eu costumo jogar mais onde fica. Mais onde ele fica, tá? E você vai perceber que dentro de uns três dias, seu cachorro não vai ter mais carrapato. Vai ficar pelo menos uns três meses sem pegar carrapato com o cal. Cal virgem de material de construção. Olá pessoal! Tô voltando aqui pra mostrar como que ficou depois que eu passei, coloquei, né? O cal virgem, cal de material de construção no quintal, que ajuda a eliminar bastante. Olha lá, tudo branco, né? O quintal ficou todo na parte de terra. Pode jogar na parte de cimento também, tá? E você vai perceber que seu cachorro não vai sofrer mais de tanta coceira, ok? Um abraço! Tudo de bom! Então curte o meu canal, compartilhe e se inscreva. Um abraço!